Oi, gente! Oi, gente! Fazer de novo, né? Oi, gente! Oi, gente! Eu vou aproveitar que a nossa bebezinha deu uma pausa ali no mamar. É, então, não foi uma pausa muito longa. O que mais que eu tenho que falar, amor? Oi, gente! Essa parte tá boa! Oi, gente! Você fica quieto. Hoje a gente bateu mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito bem! Pode fazer efeitos, amor. Coloca efeitos aqui. Muito obrigada a todo mundo que viu os vídeos, todo mundo que curtiu, todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou. Muito obrigada! A gente não agradeceu os artistas que participaram, nem os músicos. Tá com tudo de novo, vai. Ah, c******! Os artistas que participaram, que trouxeram suas músicas maravilhosas, tantas músicas que eu não conhecia, que eu conheço agora, e que a gente nos fez... E é tanta música que deixou a gente muito feliz em fazer esse programa maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Queria falar que é muito importante a colaboração de vocês para o nosso canal. Muito importante cada comentário, cada sugestão, a gente está atento a tudo que vocês... Todo o retorno que vocês dão para a gente. Eu não respondo, não. O Mário que responde, porque eu tenho que dar de mamar. O que mais que eu tenho que falar? Ah! Aí, extras. Vídeos extras. Agora faz assim. Coloca aí. Em preto e branco, ó. Dá uma dica para os artistas que estão compartilhando os vídeos, que o Facebook boicota. Boicota os vídeos do YouTube. É complicado. Complicado. O Facebook boicota. Então, se aquele post que você pegou aquele link do YouTube e botou no Facebook e quase não teve curtida, pode ser por causa disso. Por exemplo, no nosso canal, a gente tem os vídeos, mesmo os vídeos do YouTube no Facebook. Só os episódios. poste mais no YouTube que a gente tem as músicas separadas. Então, se você só ficar no Facebook, você não tem as músicas separadas. Então, você pega, para resolver esse problema, você pega os vídeos do Facebook e posta no Facebook. E o do YouTube no YouTube. E no YouTube você manda para os seus amigos. É isso. E rumo aos cemio. Beijo, tchau, que eu vou dar de mamar. Ah, clica no sininho. O sininho da notificação. Onde fica o sininho? Eu não sei. O sininho fica embaixo. Acho que na esquerda. Na esquerda. Na nossa esquerda. Na minha esquerda. Clica no sininho. O sininho é importante porque vocês vão receber notificações do YouTube de tudo que acontece no nosso canal. Então, você nunca vai perder um vídeo novo. Vamos começar de novo. Oi, gente. Mas já foi. Foi? Fome, Azul. Não, vai ficar bom. Você corta. Ah, é. Teve zumbi, teve... É, por favor, se a gente dá um jeito na edição. Por isso que eu odeio o meu trabalho, às vezes.